Vieram aprender a contratar esse ano, depois que a diretoria pediu a prestação de contas porque é que em três meses, em 2020, três meses de futebol se pagou 20 milhões de comissão empresária foi, aí vieram aprender esse ano, ah, vieram aprender porque estão pedindo a prestação de contas e vão para a justiça, né, estão ameaçando ir para a justiça, aí eles vão agora, agora eles aprenderam a contratar me compam bode, aprenderam a contratar por nenhuma, rapaz ou vocês esqueceram da imagem aí do Luiz Otávio levantando 360 quilos nas pernas e 15 dias depois agora vai ser operado, essa cirurgia aí, macho, é mequetrefe, isso é só o garoba é a mesma esculhambação, quer dizer, não, a gente não podia recidir com o Luiz Otávio, não é a mesma vagabundagem do clube, rapaz, da rachadinha de salário não tem outra explicação, porque o Luiz Otávio há 15 dias fez um vídeo levantando 360 quilos de peso na academia, como é que o cabra levanta 360 quilos e não está conseguindo nem andar que esculhambação é essa, rapaz, esse pessoal pensa que o torcedor é otário essa é a velha rachadinha, e outra coisa, Luiz Otávio ganha 150 mil no clube de futebol, mano, um cara já velho, um cavalo velho me compra um bode, macho, aí Lucas Ribeiro, essa quadrilha, essa cambada, agora Pedrinho não serve para o Ceará rapaz, eu estou torcendo, macho, que esse Pedrinho coma bola no Havaí o Pedrinho, o Havaí pague banque, a multa para ele jogar contra o Ceará e ele coma bola contra o Ceará para mostrar para esses vagabundos o que é que estão fazendo com o atleta o problema do Ceará, macho, essa vagabundagem, o torcedor tem uma memória fraca o torcedor está aí, isso aí, esses ingressos de 40 reais é um tapa na cara do torcedor, macho fizeram a porra do jogo treino aí, para ludibriar o torcedor aí agora, simplesmente agora, eles vão querer agora que o torcedor pague 40 reais porque eles querem dinheiro não estão preocupados com negócio de clube não, eles querem dinheiro e eu estou falando isso, meu irmão desde a eleição de 2022 terminou a eleição para deputado que o Evandro foi eleito no outro dia, na segunda-feira, eu disse o Evandro vai sair do PMDB o Evandro vai para o PT vai ser candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza anotem quando eu vi o Evandro, na semana subsequente já indo nos bairros Evandro nunca visitou um bairro de Fortaleza, macho estava no Parque São José era no aniversário de uma líder comunitária, lá no Parque São José dois dias depois, três dias depois da eleição, macho eu disse, o Evandro vai ser candidato à Prefeitura de Fortaleza anote o que eu estou lhe dizendo eles vão lembrar agora que o torcedor do Ceará existe eles vão lembrar agora dessa situação, dessa esculhambação do Ceará por quê? Porque na hora da eleição eles vão querer o voto do torcedor porque só se ele estiver o voto do torcedor ou vocês se esqueceram do Aragão pedindo o voto para o Eduardo Girão macho, a torcida do Fortaleza não elege nenhum vereador, macho torcida Panaca é a nossa tratada como torcida Panaca é a nossa não veja lá o Adler o Adler foi candidato a vereador quantas vezes lá no Fortaleza a vez que tirou mais votos, tirou 1.600 votos, macho agora não, a torcida do Ceará é tratada como Panaca meu amigo, eu tenho aqui mais de 60 prints 60 prints de ameaça de morte do jeito eu vou refrescar a memória dele quando chegar a campanha eu vou refrescar a memória como é que é, mas tu vai pedir voto do torcedor do Ceará tu chamando o torcedor do Ceará de pau no cu de fila da puta que onde é que tu mora, vamos marcar agora para eu quebrar a tua cara vereador fuleiragem é esse, quer espancar o povo do eleitor e eu falei e reitero toda essa vagabundagem que está dentro do Ceará o culpado é a vanda leitão quem assinou o contrato com a agência 912 lá pela Assembleia Legislativa quem foi que levou que levou essa trupe eu estou indo no Ceará lá para a Assembleia Legislativa para fazer contrato lá dentro contrato de publicidade, contrato de eventos agência 912, vocês esqueceram da foto eu tenho uma fotinha guardada aqui, graças a Deus eu tenho uma foto guardada do filho do Robson todo mundo comemorando o contrato com a Assembleia Legislativa aí vocês querem, macho dizer para mim que não foi tudo esquematizado tudo, tudo já por que é que tu acha que eles estão contratando agora? quer dizer que aprenderam a contratar agora? foi não, macho eles não contrataram porque não queriam esquema de empresário eles estão contratando agora porque simplesmente simplesmente os dirigentes agora pediram a prestação de contas eles não tem como justificar como é que desapareceu do clube 850 milhões, macho dos copos do clube cadê o dinheiro do clube? não, ninguém pode saber não esse é sigilo só pode saber agora a partir de janeiro de 2024 aí não é mais sigilo me compram bode, rapaz e aí tá aí bastou um joguinho treino para empurrar ingresso de 40 reais no torcedor meu amigo, a quadrilha mesmo a falcatrua mesmo e a vagabundagem também vocês não vão acordar quando é que a torcida vai realmente se acordar? que enquanto essa quadrilha sai dentro do Ceará é o mesmo modo desoperante e falei, reitero vão entregar umas vitoriazinhas para o dibriar o torcedor até a campanha se o Evandro ganha a eleição no primeiro turno acabou o projeto meu filho, não tem mais projeto de nada não adeus projeto o projeto era eleger o Evandro e depois é o filho não, aí se tiver segundo turno aí talvez o Ceará suba por que que o Ceará sobe? porque ele vai ter que fazer campanha para o segundo turno tem que ludibriar o voto do torcedor meu amigo é uma quadrilha que se apoderou do clube e a vagabundagem é a mesma ou o torcedor não quer acordar? há 15 dias atrás tem um vídeo do Luiz Otávio fazendo leg press com 260 quilos meu amigo, o cabra que levanta 260 quilos na perna ele não está com problema no joelho ele está numa máquina de leg press não é aquele que ele está fazendo o exercício é de costa com a barra de ferro nas costas não, é numa máquina de leg press com 260 quilos nas pernas como é que esse cara está precisando de cirurgia, macho? ele se lesionou na máquina? não, ele terminou o ano lesionado como se o cara está levantando 260 quilos nas pernas? quanto é o salário do Luiz Otávio do Ceará? 150 mil reais meu amigo, quem é? quem é que está pagando? um cavalo velho 250 mil por mês, macho? nome disso é rachadinha todo tipo de falcatrua dentro do clube e não tem um caba macho para dar um murro na mesa por quê? porque o torcedor eu já falei e reitero o torcedor do Ceará que é sócio torcedor ele pode ir para a justiça pedir prestação de conta, macho ele pode pedir e eu lhe garanto se chegar 200, 300, 500 mil pedir de prestação de conta meu amigo, o juiz eles vão ficar tudo doido e vão mandar esses caras prestar conta do dinheiro quem foi que fez as obras por que que o Ceará gastou 20 milhões de comissão de empresário em 3 meses no período da pandemia e aí gastou mais 16 milhões no ano subsequente de comissão de empresário não se esqueça Richard estava sem clube já no Japão estava sem clube o Richard teve que assinar com Madeira para o Ceará pagar a comissão do Richard não se esqueça o Wesley todo ano vinha de graça todo ano o Wesley vinha de graça para o Ceará aí no dia que vendeu o Richard o Ceará teve que pagar 5 milhões ao mesmo empresário do Richard que era o Madeira para pagar para o contrato para trazer o Wesley o Wesley que nem jogar lá jogava o clube estava querendo desolvar até de graça o Ceará pagou 5 milhões pelo Wesley me compra um bode é por isso que eles não querem prestar conta do dinheiro não se enganem 850 milhões foram roubados desse clube roubados eu quero saber quando é que a torcida vai acordar e preste atenção no fato bastou a torcida ir para o treino eles empurraram agora ingresso de 40 reais no espinhaço do torcedor bastou a torcida ir para o treino para pegar os panacas como eles chamam porque é assim que eles tratam o torcedor é como panaca porque o torcedor só chamaram para pagar a conta já pegaram levaram jogador para a loja para fazer o sócio torcedor vocês acordem meu amigo torcida essa torcida vai continuar sendo ludibriada até quando até quando essa quadrilha vai usar o mesmo modo desoperante vem aí a feijoada arrancada pegue seu salário e gasta lá na feijoada arrancada e tome fumo porque para o torcedor é só isso é só fumo o problema do Ceará não é dinheiro para mim o problema do Ceará cadê a prestação de conta porque é que esses caras pegaram 850 milhões de reais e não conseguem prestar conta do dinheiro quem foi que fez as obras porque é que essas obras são tudo superfaturada porque é que eles disseram que gastaram 8 milhões de reais num hotel porque o jogador não podia sair lá de lá do Ceará porque por causa da pandemia o jogador tem que ficar aqui nós vamos reformular esse hotel aí chega Mourinho e não tem hotel nenhum não pode nem ficar no clube porque não tinha nada o problema é que o Ceará sem o torcedor se esquece porque é que o campo duro na série B era 600 mil e o campo duro chegou a 5 milhões cadê a sala de IVA que esses caras compraram por 3 milhões de reais porque ia ter jogo em Cardinal e Capinto em 2020 ou vocês se esqueceram bote aí a matéria do Diário do Nordeste o dinheiro foi gasto e as paredes estão lá tudo se acabando essa sala de troféu é imundíssima paredes tudo amarelado cheia de infiltração rachada esse é o clube saneado cadê as obras desse clube porque todo ano tinha obra derrubava uma praça fazia uma sala derrubava a sala fazia uma praça não tinha como gastar o dinheiro eles tinham que justificar e tome obra só que o material das obras ia para hotel ia para a construção do hotel do dirigente o material da obra ia para a reforma lá do Sabonobre essa é a vagabundagem e eu quero saber até quanto o torcedor vai ficar sendo libriado com a esculhambação dessa oi vamos lá oi 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 e oi